Ela só tem 16, tá se achando a bambambá Disse se fumar maconha, transa até de manhã Então tá suave, então tá suave Vou botando nela muito louco de selvagem Deluca bota nela muito louco de selvagem Na brisa ela toma, na brisa ela toma Peru na bucetona, peru na bucetona Se tu gosta de bandido, esse é o seu momento Desce e sobe com a xereca pros caras do movimento Tu tem o talento, tu tem o talento Pega a xereca, nós vai botar tudo dentro Pega a xereca, nós vai botar tudo dentro Ela só tem 16, tá se achando a bambambá Disse se fumar maconha, transa até de manhã Então tá suave, então tá suave Vou botando nela muito louco de selvagem Deluca bota nela muito louco de selvagem Na brisa ela toma, na brisa ela toma Peru na bucetona, peru na bucetona Se tu gosta de bandido, esse é o seu momento Tu desce e sobe com a xereca pros caras do movimento Tu tem o talento, tu tem o talento Pega a xereca, nós vai botar tudo dentro 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 Pega a xereca, nós vai botar tudo dentro